Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Tem uma situação que eu já vi mais de uma vez, vendedores falando sobre isso, que é sobre a proibição de envio de produto líquido nos correios. O vendedor alega que foi até a agência e o atendente não quis aceitar a postagem porque era líquido. Então, eu vou esclarecer nesse vídeo como que funciona isso exatamente. É verdade sim que há uma restrição de envio de produto líquido nos correios. Inclusive, teve um depoimento de uma vendedora no grupo falando o seguinte. Hoje, quando foi aos correios, disseram que de agora em diante é proibido o produto que contenha um líquido, mesmo que sejam cosméticos. Exemplo, shampoo. Minha loja morreu, se for isso mesmo. E o que a Shopee respondeu para ela? Se você conferir a lista de proibições dos correios, não tem nada sobre líquidos, não. Sendo assim, você pode tentar ir a outra agência. Mas essa resposta não é a resposta exata, porque na verdade existe uma restrição, só que também existe uma exceção que está descrita no site dos correios. Aqui, os correios falam. São exceções para a regra de líquidos os objetos a seguir postados pelos clientes que possuam um contrato comercial com os correios. Que é o caso da Shopee. A Shopee tem um contrato com os correios. Então, devido à existência desse contrato, não há essa restrição para quem faz vendas de líquidos na Shopee. E aqui, inclusive, eles listam quais os produtos que são autorizados. Cosméticos, perfume, produto de higiene pessoal, com exceção da acetona, bebidas, medicamentos em geral, exceto formol, éter e álcool, líquidos alimentícios e suplementos, material biológico, tinta e toner de impressora, essência, cera detergente, amaciante, sabão líquido, produto para manutenção de aquário, tinta para tatuagem, lubrificante automotivo, exclusivamente pelo modal terrestre. Inclusive, ao ver aqui ceras e detergentes, eu lembrei daquele detergente líquido que vende muito na Shopee. Então, é enviado normalmente, se fosse proibido, não poderia ser enviado. Então, no caso dessa vendedora aqui, a atendente ou ela é mal treinada ou ela estava de má vontade. Porque, no caso da vendedora que está enviando usando a etiqueta da Shopee, é autorizado que ela envie o shampoo, por exemplo, sem problema nenhum. Então, eu estou fazendo esse vídeo para instruir você, vendedor, caso isso ocorra com você, você venha a vender algum produto líquido em algum momento. Se o atendente nos Correios falar para você que não pode, fale para ele que você está usando de uma etiqueta, que é fruto de um contrato da Shopee com os Correios. E quando ele fazer a postagem e sair o recibo, lá vai constar o número do contrato. Então, no seu caso, especificamente, há uma exceção e você pode sim fazer a postagem de um produto líquido dentre aqueles que estão na lista que eu acabei de compartilhar com vocês. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus